Nós temos aí também um outro importante trabalho que acontece nesse sábado, que é o Arrastão da Limpeza, atendendo 28 bairros, com o intuito de manter a cidade limpa e também colaborar no combate à dengue. E dessa vez, a região norte, setor 2, compreendendo toda aquela região ali do Jardim Barão, Planalto, até os bairros Sítio Petrópolis, Ipanema e também Redentor, Cambuí. E lembrando que você deixa o material na porta da sua casa, eles não entram na sua casa, você tem que deixar na sua casa antes das 7h30 da manhã do sábado, porque eles já começam a passar às 7h30 da manhã do sábado. Ah, Samuel, às vezes vai ficar aqui até as 4 da tarde. Tudo bem, mas eles vão passar aí nos bairros que estão programados. O que não pode a pessoa colocar depois que passou a equipe, né? Aí tem que aguardar mesmo a próxima operação, a Arrastão da Limpeza. Só para você ter uma ideia, no final de junho, o trabalho que foi feito nessa mesma região, na região 1, foram 16 toneladas, Celso Kinder, de materiais que foram recolhidos pelas equipes da Vigilância e também da Secretaria do Meio Ambiente. Muito importante todo esse trabalho que você acompanha detalhadamente aqui no JR23.